Você tira a maior onda comigo Mas não vê que tá correndo perigo Fica só fazendo pouco Mas eu vou virar o jogo E depois é você quem vai correr atrás Você some e me deixa tão mal Depois vem na maior cara de pau Diz que tava com saudade Mas eu finjo que é verdade Porque quando estou contigo Fico feliz demais Por quê? Se vai embora E meu corpo chora Por quê? Se me engana Só me quer na cama Por quê? Eu não faço nada Estou nessa roubada Porque quando estou contigo Fico feliz demais Por quê? Se vai embora E meu corpo chora Por quê? Se me engana Só me quer na cama Por quê? Eu não faço nada Estou nessa roubada Porque quando estou contigo Fico feliz demais Você tira a maior onda comigo Mas não vê que tá correndo perigo Fica só fazendo pouco Mas eu vou virar o jogo E depois é você quem vai correr atrás Mas você some e me deixa tão mal Tão mal Depois vem na maior cara de pau Diz que tava com saudade Mas eu finjo que é verdade Porque quando estou contigo Fico feliz demais Por quê? Você vai embora E meu corpo chora Por quê? Se me engana Só me quer na cama Por quê? Eu não faço nada Estou nessa roubada Porque quando estou contigo Fico feliz demais Fico feliz demais Por quê? Você vai embora E meu corpo chora Por quê? Se me engana Só me quer na cama Por quê? Eu não faço nada Estou nessa roubada Porque quando estou contigo Fico feliz demais Por quê? Você vai embora E meu corpo chora Por quê? Você me engana Só me quer na cama Por quê? Eu não faço nada Estou nessa roubada Porque quando estou contigo Fico feliz demais Por quê? Você vai embora E meu corpo chora Por quê? Você me engana Só me quer na cama Por quê? Eu não faço nada Estou nessa roubada Porque quando estou contigo Fico feliz demais Contigo fico feliz demais